Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia na ação, só quero avisar vocês rapidinho que o aplicativo Quai está pagando R$100 na hora no Pix, é isso mesmo. O que vocês tem que fazer é bem simples pessoal, é só clicar no primeiro link na descrição, primeiro link fixado no topo dos comentários, clicou, depois vocês clicam em dar um impulso ou dar um boost, pode estar dessas duas formas lá, beleza? E após isso vocês já ganham automaticamente os R$100 e podem transferir então pro seu Pix ou se preferir pra sua conta bancária, beleza? É isso mesmo, nação Neymar confirma que vai defender as cores da equipe do Mengão, da equipe do Flamengo, beleza pessoal? Então fique até o finalzinho pra saber todos os detalhes, vou estar explicando tudo pra vocês aqui, tá? Eu trouxe no vídeo anterior de que saiu a notícia, a confirmação de que Neymar e Flamengo estavam com um acordo fechado para um empréstimo de um ano e meio, ou seja, o restante deste ano e o ano que vem inteirinho, tá? Já que o Neymar não ficaria no Paris Saint-Germain, ele teria demonstrado interesse em voltar ao futebol brasileiro e teria já fechado um acordo com o Flamengo. E agora sai a notícia de que o Neymar já confirmou isso, confirmou para seus companheiros de seleção com quem ele estava aí, né, fazendo alguns amistosos, já confirmou ali para o seu filho também, para o seu pai que ele escolheu retornar ao futebol brasileiro, o pai dele que é um dos empresários e tudo mais, para a sua família e tudo mais. Ele quer voltar ao futebol brasileiro porque ele quer ficar mais perto aqui do Brasil, mais perto dos seus familiares, dos seus amigos e tudo mais, então escolheu o Flamengo e chegará por empréstimo de um ano e meio. Neymar confirmando então. Beleza, pessoal? Então, resumo, a notícia é essa, tá? Lembrando que o Neymar não fica no Paris Saint-Germain, o Mbappé que renovou seu contrato foi uma das exigências dele, o Paris Saint-Germain se livrar do Neymar e o Flamengo não tem, obviamente, dinheiro para comprar o Neymar no definitivo, mas o Paris Saint-Germain aceitou ceder o Neymar por empréstimo. Lembrando que o Paris Saint-Germain só aceitou ceder com a exigência de não pagar nenhum centavo de salário para o Neymar, ou seja, o Neymar vai reduzir praticamente por completo o seu salário, né, o Neymar ganha mais de 100 milhões de reais por ano, por temporada, bem mais de 100 milhões de reais por temporada, beirando ali já quase os 200 milhões de reais por temporada, por ano, ou seja, no Flamengo, o acordo que foi fechado, segundo as informações, é de 2 milhões de reais por mês, ou seja, daria algo em torno de 24 milhões de reais por ano, não chega nem perto do que ele ganha no Paris Saint-Germain, mas foi isso que ficou, então, acertado. Beleza, nação? Beleza, pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa para vocês, qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui, então, no canal. Belezinha, pessoal? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço e até a próxima notícia!